Muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um live streaming workshop aqui em direto. Acompanhe-nos no Instagram e no Facebook da Rai Merdan Portugal e tire as suas dúvidas ao longo deste direto. Como o tema está um bocadinho quente aqui o tempo, estamos aqui em tema de verão, hoje vamos fazer o Construo o meu terraço em deck compósito. E para isso temos aqui uma pessoa já conhecida, é o Rui Pereira, já esteve connosco várias vezes. Rui, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Rui, a representar aqui a IHT, certo? Exato. Já estás aqui nisto há alguns anos. 11 anos. 11 anos, sim, que eu sou comercial da IHT. Eu visito todas as lojas e dou apoio técnico naquilo que necessitarem para os clientes finais poderem ter um terraço bem construído e duradouro. Espetacular. Isto é um tema que te interessa, esta parte do deck? Gostas deste trabalho a nível de deck? Gosto de ajudar as pessoas a ensiná-las, digamos assim, para poderem montar, porque o sistema que a IHT tem é um sistema muito fácil, qualquer pessoa pode fazê-lo e daí o sucesso que temos tido, quer a IHT com o LeRoy Merlin, quer o LeRoy Merlin com a IHT. Apresentar um bocado os produtos que nós temos. Muito bem. O que é que nós temos aqui? Em primeiro lugar, a IHT é uma empresa 100% portuguesa, com capitais 100% portugueses. Portanto, todo o material, exceto o alumínio, todo o material que está aqui é fabricado pela IHT, portanto é fabricado cá em Portugal. A IHT dedica-se à produção de decks compósitos para pavimentos, para revestimentos, fazemos vedação também, com o deck que está aqui, é com outros assórios que nós não trouxemos, porque isto era só para os terraços, mas conseguimos ter vedação. Temos um outro produto novo, que são as T-Garden, que são hortas para terem em casa, e provavelmente poderemos fazer isso no workshop. Sim, sim, futuramente, quem sabe aqui no workshop. Mas eu vou começar por explicar os materiais que nós temos. Portanto, nós temos os decks compósitos, temos os decks alvéolares, que são estes que têm estes furinhos, e são os decks maciços, são os completamente fechados. Estes decks maciços nós normalmente utilizamos para fazer escadas ou para uma situação mais complicada. São mais resistentes. Um bocadinho mais resistentes, se bem que no nosso país o deck alvéolar é suficiente, não é necessário... Sim, até pelas temperaturas e tudo mais. Sim, sim, este passa o ar no meio, portanto não aquece tanto como o maciço. Portanto, é um deck... Depois ele aquece sempre e dilatar um bocadinho, é isso? Não é o caso de dilatar, se as pessoas andarem descalças podem-se queimar. Ok, ok. Este deck é composto, é um composto, portanto, isto leva 50% de PVC e 50% de farinha de madeira. Pomos aqui alguma porcentagem de reciclado, mas nosso... Pois, e a perguntar isso, vocês utilizam material reciclado? Reciclado, mas de primeira qualidade. Portanto, é um material reciclado que nós sabemos, e é nosso, não vamos comprar material reciclado fora, porque não sabemos... E depois podia afetar até na qualidade do PVC e tudo, não? E podia afetar na qualidade do material, na cor também, portanto, e nós utilizamos algum reciclado, mas é material que nós sabemos de reciclado de primeira qualidade. Muito bom. Temos estas seis cores, temos o negro, temos o beige rosa, temos o cinza, o beige faia, o redwood e o negro. Estas três cores, nas lojas do Leroy Merlain, normalmente têm sempre em stock. As cores também têm mais procura e tudo, não é? Têm mais procura, têm mais venda. Portanto, temos este deck ranhurado e temos o deck liso que está aqui para pavimento. E depois temos um deck liso também para fazer fachada, portanto, vestimento de paredes. Uma das nossas grandes vantagens também começa pelo sistema. O sistema é muito simples de instalar. Começa por ser o ripado que vai ao chão. Os decks não podem ser aplicados diretamente ao pavimento. Tem que ser... Tem que ter uma estrutura por baixo. Tem que ser mesmo a nível de cimento, cimentar, não pode ser terra, por exemplo? Convém ser terra para fazer... Convém ser a cimento, perdão. Se for terra, temos que criar uma estrutura. Ok. E temos que preparar a terra para que não nasçam ervas, porque depois só vamos perceber quando as ervas passarem no meio do deck. Quando já estiver em volta. Portanto, exatamente. Mas para uma situação... Já vou explicar uma outra situação que temos para elevar um pouco os decks. A situação mais comum é esta, que é o ripado de PVC. Portanto, que ele pode estar em contacto com a água, que não tem problema nenhum. Enquanto que a madeira, se estiver em contacto com a água, hoje está molhada, depois amanhã seca, tem tendência sempre a apodrecer. E as pessoas também não vão ter arrodeco para tratar a madeira que está em baixo. Portanto, essa é uma das grandes vantagens. E assim, depois acaba por ter uma durabilidade muito maior. Muito maior. Nós damos 20... Se o deck for instalado consoante a nossa ficha técnica, a nossa ficha deck está online, na Leroy e na HT também. Damos 25 anos de garantia do produto para o uso residencial e 10 anos de garantia para o uso comercial. Muito bom. Ok. Temos esta situação do apoio em PVC e temos o apoio em alumínio. O apoio em alumínio é muito mais resistente e é para uma outra situação que vou explicar a seguir. Muito bem. Estamos a falar de estrutura. Temos uns tubulares de alumínio. Normalmente as pessoas o põem na base de betão ou então por qualquer motivo querem levar ou porque têm telas por baixo e não conseguem furar. E não convém, pois, até furar a... Exatamente. Temos plots. Os plots vão desde 2 cm e pouco até aos quase 30 cm que podem levar o deck. Depois já não pode ser que o PVC tem que ser com alumínio, mas já vou explicar mais à frente. E temos toda a estrutura de tubulares de alumínio para poder aplicar o deck em cima das plots. Temos os clipes. Nós só damos garantia se for instalado na totalidade com o nosso sistema. Com o nosso sistema. Com os nossos clipes, com os nossos apoios, com as nossas travessas. É que damos a garantia. Depois temos aqui o clipo intermédio, que é o clipo que nós vamos utilizar em toda a instalação do deck. Temos o clipo terminal, que é o clipo que vai iniciar e terminar a instalação do deck. Temos este clipo que as pessoas dizem que faz um milagre. Portanto, este é um clipo que nós quando fizemos um terraço completo e temos uma caixa de visita no meio ou um raio e queremos ter acesso à parte de baixo do deck ou para limpeza até, utilizamos este clipo que eu mais à frente vou explicar, vão perceber o que é que ele faz. Portanto, este é o clipo. É para facilitar muito a vida às pessoas. Exatamente. Temos esta ferramenta, que também está disponível. É uma ferramenta que tem aqui as folgas. Como o deck tem madeira e mexe, ele tem um comportamento idêntico à madeira. Ele dilata com a umidade e retrai com o calor. Temos esta ferramenta que tem aqui as folgas que nós utilizamos na instalação do deck. Ou seja, às paredes temos que deixar 15 milímetros de folga, que é esta folga que está aqui. Entre réguas, no topo das réguas, que depois vou explicar mais à frente, temos os 6 milímetros. Tem aqui uma chavezinha de fenda que dá para desapertar e apertar o clipo Pro. E é uma ferramenta muito importante que as pessoas podem utilizar. Tem aqui as folgas todas. É fundamental, quase. Tem uma ficha técnica também. A IHT prima por fichas técnicas quase em tudo. A caixa dos clipos que as pessoas depois utilizam quando comprarem traz sempre uma mini ficha técnica com os pontos mais importantes para o cliente estar sempre atento. Com pequenas regras, não é? Exatamente. Depois vamos ver mais à frente as regras. O distanciamento e tudo, não é? Sim. Eu aconselho sempre, sempre, sempre as pessoas, antes de instalarem o deck, olharem para a ficha técnica e no pavimento com o material solto, sem estarem sequer a fixar ao chão, estudarem e perceberem como é que é. Quase fazer um esboço, não é? Um esboço, com o material, marcam quando têm marcar e depois estão aí a que partem para a instalação. Podem perder até uma hora, três quartos de hora, a fazer esse trabalho, mas depois vai rentabilizar. Sim, futuramente. Futuramente vai ganhar. E depois não é aquela situação de chegar e depois à outra parede não fica bem, tem que desmontar toda outra vez e as pessoas depois não desmontam. Portanto, é preferível perder um bocadinho o início, estudar as fichas técnicas. É, investir ali um tempinho, não é? Ver o vídeo, ver este vídeo e depois partir para a instalação do deck. Depois temos os parafusos, este normalmente é o parafuso com bucha que fixamos o apoio de PVC ao pavimento, portanto, ao cimento. Depois temos um parafuso autoproferante, nós só utilizamos aqui nos parafusos edinox, na estrutura é alumínio ou PVC, portanto, materiais que possam durar. Este é o parafuso que serve para fixar este apoio ao tubular de alumínio, portanto, aqui não pode ser parafuso com bucha, devemos partir para um parafuso autoproferante. Ok. E depois temos um parafuso pequenito, que é este parafuso, cada régua C-DEC, cada régua C-DEC, as réguas que têm, o deck, a tábua do deck tem 2,30 metros, cada régua de deck só leva um parafuso deste ao meio, exatamente. Todos os outros sistemas, quando a régua do deck passa por cima das travessas, vai ter que levar sempre um clipe e o parafuso, clipe e o parafuso. Neste caso, só vai levar um parafuso por régua, portanto, é mais rápido na instalação. Muito mais rápido. Temos aqui três vantagens em relação a todos os sistemas que eu conheço. PVC não apodrece, ou alumínio, ok? Clipe Pro, podemos ter acesso à parte de baixo do deck, e um parafuso por régua. Para quem está a instalar, seja a pessoa, ou seja, ou um profissional que vá à casa da pessoa fazer a instalação, portanto, é muito mais rápido. É claro que isso é facílimo. Isto é para fixação. Depois, para o nível de... Temos a peça de degrau, que já vem feita de fábrica. Ok. Há situações que é só o terraço, mas há outras que têm o degrau. Nós já temos a peça de degrau feita, portanto, e o cliente pode adquirir já... Isso, e depois a medida é consoante as réguas também que... Sim, a medida do degrau é 2,30 metros. Depois a pessoa tem que cortar o degrau, que depende do tamanho da escada. Depois uma tem a nível de altura, a altura é consoante as réguas também que colocam. Sim, normalmente leva. Esta peça é o degrau, e leva aqui mais uma peça de deck. Depois faz a outra escada, e assim sucessivamente. Ok. Depois, quando os decks encostam às paredes, não precisamos fazer nada. Temos que deixar só as folgas, a folga dos 15 molindros, e não é preciso fazer mais nada. Agora, quando as pessoas só querem fazer só uma parte do terraço, e a outra parte fica com relva, ou qualquer coisa, e querem fazer o remate, para não verem a parte das travessas com a régua por cima e os clipes, temos três tipos de remate. Eu depois, mais à frente, vou explicar como é que eles funcionam. Boa. Este, paralelamente à régua, é colado, e se for perpendicular, tem que ser aparafusado. Há aqui uma peça, que é parecida com esta, que está aqui. Esta peça, mete-se nos alvéolos da régua, para depois podermos aparafusar, mas mais à frente vou explicar. Vou explicar. Ótimo. Temos as tampas, também, e as tampas tapam somente os alvéolos, não tapam a parte de baixa estrutura, portanto, as travessas não ficam tapadas. Temos estas tampas. É só mesmo para fechar, para ficar com a organização diferente. Quem fizer estas tampas, tem que fazer ali uma operaçãozinha nas réguas, que depois explico. Já vai explicar. Também mais à frente. Temos este remato, que foi criado, é sensivelmente o dobro deste que está aqui, mas foi criado porquê? Este remato, quando é posto no deck, normalmente, em terraços, ele nunca vai até ao fundo, que é porque a água possa passar, por baixo, possa escoar, digamos assim, debaixo do deck. Mas para terraços é bom, mas para piscinas não, porque a pessoa depois está dentro da piscina, está mais ou menos um metro abaixo, e depois começava a ver as travessas, o que ficava mal. Então, desenvolvemos este apoio, este remato, que tapa o sistema do deck e vai encostar à parede da piscina. Os decks compósitos não podem estar submersos. As pessoas podem entrar a sair da piscina o dia todo, mas convém estar ali dois dedos abaixo de água, portanto, submersos nunca convém estar. Muito bem. Ok. Então, a nível de materiais... Existe uma diferença entre este aqui, assim, mais ripado e o liso? Não. É só estética. É só esteticamente. Esteticamente. Eles são os dois antiderrapantes. Este, com este ranhurado e aquele deck liso, são os dois antiderrapantes. Portanto, têm que ser o mesmo antiderrapantes. Não podíamos pôr isto num sítio público. Podia chover e as pessoas podiam cair. Portanto, a única diferença é a estética. Há um outro pormenor entre réguas, quando fazemos a instalação, entre réguas, a régua aqui, como é curva, dá a ideia que tem... e tem. Na realidade, tem. Um espaço um bocadinho maior que não tem com esta régua, porque esta régua aresta é viva, portanto, e logo fecha mais um bocado. Normalmente, as pessoas não gostam de folgas, mas o deck tem que ter folgas. E com aquele deck, a folga é inferior. É inferior, é mais pequeno. À vista, parece que é tudo mais direito. Agora, as garantias são iguais, portanto, é uma questão de estética, de gosto. Exatamente. Vamos, então, mostrar como é que se faz. Agora, vou pôr aqui as amostras e eu vou explicar como é que se faz a estrutura elevada. Ok? Ok. Então, isto... Aqui, enquanto arrumas, quem nos chega aqui agora em direto, aqui na parte, seja no Instagram do Ramer do Portugal ou no Facebook, pode colocar aqui as suas questões em direto, que nós vamos estar aqui a responder com a ajuda do Rui. Bota aqui uma mãozinha. Obrigado. Este fica, certo? Este pode ficar. Muito bem. Então vamos começar... Ora bem, vamos imaginar que nós temos um... Temos um terraço, mas que temos... Temos tela. Tela? Por baixo. Sim. Não convém... A tela não convém ser furada porque, mais tarde ou mais cedo, a tendência é aparecer água dentro do... Ou no terraço, ou nas garagens, ou alguma coisa assim. Sim, sim, sim. Então, para isso recorremos. E quando as pessoas têm cota, há outras soluções. Há a possibilidade de ter só este tubo deitados. Sem este apoio. Sem esse apoio. Portanto, é pôr os tubos assim deitados. Mas essa situação, eu não aconselho a pessoa a fazer sozinha sem a ajuda de alguém ou de Le Roi Merlain ou até mesmo da IHT. Exatamente. Porque tem que estar ancorada a uma parede ou duas. Porque eu só pousar um estrado. Se tiver um terraço, por exemplo, num terceiro andar, ou num quarto andar, ou num último andar, há o perigo, hoje em dia, de haver ventos e poder levantar o deck. E então, para isso, nós aconselhamos que esteja ancorada a uma parede ou duas para não decorrermos o risco. Se quiserem fazer dessa forma, já é necessário, se calhar, uma outra ajuda. Exatamente. Convém pedir ajuda. Agora, temos as pelotes. As pelotes são reguláveis em altura. Há de várias alturas. Mas elas próprias têm, assim, uma folga de quase um centímetro para serem reguladas. Ok. E isto é um bocado assim. Pomos centro a centro. E aqui não vai ser as medidas, mas só para as pessoas verem. E isso está na nossa ficha técnica também. Ok. Centro a centro no pelote não pode ter mais do que um metro e quinze. Um metro e quinze. Um metro e quinze. É o máximo. Exatamente. Caixamos aqui o pelote, o tubular e pomos o pelote. Largura, um metro e quinze. Aqui, um metro e sessenta centímetros como máximo. Ok. Então, vamos aqui. Pronto. Sendo assim, já recorríamos aqui ao apoio de alumínio. Depois, as regras do apoio de alumínio. É, de centro a centro, o máximo de trinta e cinco centímetros para um uso comercial. Ok. E de quarenta centímetros para um uso... Doméstico. Doméstico, exatamente. Uso residencial. Residencial. E aí temos os apoios de alumínio. Se as pessoas puserem aqui em cima, ele não abana. A estrutura é muito resistente. É estrutural. Se puséssemos o ripado, a travessa de PVC, que é aquilo que nós utilizamos nos terraços no cimento, mas que tem que estar constantemente apoiada, portanto, em toda a sua base tem que estar apoiada. Tem que estar com a base. As pessoas andam aqui em cima e ela começa a fletir. Nota-se logo a diferença. Exatamente. E que até estas distâncias, por exemplo, dos quarenta centímetros, aqui é para depois também não existir essas folgas de forma a ficar curva, não? Sim, exatamente. Se nós afastarmos muito os apoios... Há daqui duas situações. Ele aqui nunca levanta porque isto vai estar aprofusado a esta estrutura, ok? Mas, em nível do terraço no cimento, se nós distanciarmos muito os apoios, as travessas, o deck vai ficar as ondas. Ok. Se nós não apertarmos o deck ao chão, se não ficar fixo ao pavimento, as travessas não ficarem fixas ao pavimento, o deck vai levantar nas pontas. Portanto, normalmente os problemas que há são esses. Nós nunca tivemos, felizmente, um problema de produção. Pode um dia vir a acontecer, mas até ao momento não tivemos. O que há é estas situações em que nós facilmente chegamos ao local e identificamos. E conseguimos resolver? Identificamos. Olha, não fixou. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não podia fixar a minha placa. Tem TL e não posso furar. Então tem que ser de outra forma, ok? Mas isso está tudo escrito nas fichas técnicas. Vocês também têm a ficha técnica online. É uma questão também às vezes de ler, não é? Mas às vezes temos tendência a não ler essa parte e avançamos logo, não é? Claramente. Mas pronto, temos que ver as fichas técnicas. Esta é a situação de estrutura. Eu não vou... Agora será igual sempre àquilo que nós vamos fazer a seguir. Claro, mas só exemplificar um bocado. Mas pronto, é para as pessoas perceberem que encontram isto no Leromer lá. Muito bom. Estrutura. Estas tiramos também? Sim, sim. Tiramos tudo. Isto já não vai ser preciso. Já apresentámos esta alternativa. Agora vamos para a situação mais comum que as pessoas normalmente têm nas suas casas, que é o terraço de cimento e que querem pôr o deck. Ok. Para essa situação nós recorremos às travessas... E PVC. ...de PVC. Exatamente. Ok. Que já podem ficar fixas. Nós aqui não as vamos fixar. Não podemos, não é? Não temos aqui o cimento. Não é necessário também, mas vamos aqui... Portanto, vamos imaginar que temos uma parede aqui deste lado. Aqui deste lado é a parede. Exatamente. Ou se quisermos deste lado, que se lhe dá mais jeito. Já dá-te mais jeito até para exemplificar. Vamos imaginar que temos aqui uma parede. Onde há mais dificuldades é nessas zonas, não é? Não é tanto a meio. É mais nas zonas de parede. Exatamente. A travessa nunca deve estar encostada à parede paralelo nem no topo. Ok. Ela deve estar sempre cerca de dois centímetros afastada da parede. Porquê? Quando é um terraço, normalmente tem quedas de água. E se eu vou encostar esta parede, aquela parede, a água depois tem mais dificuldade em escoar. Estar a fechar. Então, nós deixamos sempre uma folgazinha que é para que a água possa circular. Circular à vontade. Ir para o destino. Muito bom. Depois, aquilo que eu falei há pouco. Portanto, centro a centro, e vamos imaginar que isto é um uso doméstico. Portanto, eu de centro a centro não posso ter mais do que 40 centímetros. Se fosse um uso de cafés, ou restaurantes, hotéis, o afastamento será este. Normalmente, também se utiliza este afastamento noutra situação que já vou explicar mais à frente. Vamos agora partir para o afastamento de 40 em 40. Perto de 40. Aqui vamos ter outro 40. E aqui outro. A partir desta já não vai ser precisa, mas vamos aqui estudar outra solução. Pronto. Eu pego uma régua. Ela tem duas faces. Esta face mais brilhante e esta face mais escovada. Nós escovamos. Se o cliente optar por esta solução, daqui por 4, 5 meses, 6 meses no máximo, ela está com um aspecto igual a este. Portanto, é preferível pôr logo este. Isto acontece mais na cor negra. O que é que acontece? As pessoas normalmente vão para os decks, consoante os alumínios que têm nas casas. E há os alumínios cinzentos escuros. Sim. E o nosso deck é muito parecido com esse cinzentos escuros. E as pessoas põem este, fica mais cinzento. Mas ele depois de apanhar o sol, volta a cor deles. Exatamente. Mas não há problema de colocar ao contrário, não é? Não, não. Não há problema nenhum. Acontece a alteração da cor. Exatamente. Então, vamos aqui. Eu pus estas travessas aqui. Esta é uma régua de deck. Eu pego na ferramenta e vejo que aqui esta parede tem os 15 milímetros, ok? Do afastamento do deck. Aqui nesta parede também tem 15 milímetros. E quando eu fosse pôr outra régua aí, teria que ter os 6 milímetros. Eu vi que os apoios também têm 40, mas há aqui um problema. Portanto, este apoio não pode ficar aqui. Com essa distância. Há aqui também um ralo. As pessoas não estão a ver, mas há aqui um ralo. E o que é que acontece quando há um ralo? Quando temos essas dificuldades. Exatamente. Normalmente, o que é que as pessoas fazem? Distancia um apoio e fica o ralo. E fica aqui uma distância. Estamos a fugir dos 40 centímetros. Exatamente. O que é que pode acontecer aqui? A régua está direitinha, mas neste intervalo aqui, porque o espaço entre travessas é maior, ela vai obar o lado de certeza absoluta. Então, se nós temos aqui um ralo, o que é que as pessoas têm que fazer? Passam esta régua para a parte antes do ralo. Se calhar têm um consumo de mais um apoio, uma travessa e mais meia dúzia de clipes, mas não vão ter problemas garantidos. Mas faz sentido, não é? Exatamente. Depois passamos a tal travessa para aqui, porque ele na ponta tem que ter uma travessa. Aqui, diz-me só uma coisa. Aqui, depois, a margem deste também tem que ser... Sim, sim. Daqui do centro desta travessa, ao final deste deck, não pode haver mais do que 5 centímetros. Se eu deixasse ficar isto assim, esta parte aqui ia começar a rebitar um bocadinho. Levantava. Portanto, do centro da travessa à ponta da régua, não pode ter mais do que 5 centímetros. Daqui a aqui. Ok? Vamos imaginar que nós agora continuávamos com a situação para aí fora. Eu, que terminou esta régua, tenho aqui esta travessa, e agora ia começar outra régua aqui, e tinha que pôr outra travessa dupla. Estas travessas, de centro a centro, têm 10 centímetros. Já está calculado os 6 milímetros de folga. Ok. Se não te importas, ajudavas-me aqui a... Claro. Exatamente. Pronto. O aspecto será este. Depois, vamos imaginar que o cliente, normalmente, e a minha ideia é como fica mais bonito. Cruzar. Cruzar o deck assim. O que é que eu tinha que fazer aqui? Tinha que pôr aqui outra travessa, e esta travessa era para o outro deck que vai para lá. E aqui, também punha outra travessa, e outra travessa para o deck. Percebido? Não faz mal terem-se muito juntas. Não, não. São 10 centímetros de centro a centro, por causa destas duas réguas. Estas duas juntas aqui não é muito importante. O importante é aqui, por causa desta régua. Na união das réguas, tem que ter sempre travessa dupla, centro a centro da travessa, não pode ter mais do que 10 centímetros. Ok? Espetacular. Por isso é que é importantíssimo aquele esboço que tu falaste ao início. Fazer um bocadinho aquele desenho. Ensayar. Ensayar tudo, não é? Vamos imaginar que estávamos num terraço real. Eu agora ia marcar todas as travessas, onde é que eu havia de furar. Furava, fixava, ficava logo tudo. Quanto tempo é que perdemos a fazer isto? Dois minutos? Sim, dois minutos. Isto é olhar para a ficha técnica, é ver os vídeos, olhar um bocadinho para a ficha técnica e perceber. Isto é extremamente simples. Muito bom. Agora, vamos aqui começar a instalar... Com licença. Esta pode ir para aqui. Eu agora vou aqui fazer um bocadinho de barulho. Vais começar aqui a instalar. Vamos começar a instalar, a fazer a instalação propriamente do deck. As travessas estão fixas, não é? Ok. As travessas estão fixas... Fixas aqui no cimento, não é? Depois, neste cimento, temos aqui cimento de madeira. Agora vou fazer aqui um bocadinho de barulho. Põe o clipe terminal. O clipe terminal pode ser encaixado, como eu fiz, ou pode ser enfiado desta forma. Pode ser instalado... À mão. À mão, assim. Só que acontece é que, quando eu vou instalar o deck, eu tenho uma parede, eu não consigo trabalhar de lado, de lado, da parede. Então, encaixava o deck. Vai precisar sempre encaixar. Eu cortava o deck ou aqui, e chegava aqui, encaixava. Tenho aqui a parede. E conseguia encaixar o novo deck. Encaixava o deck e, com o máximo, mandava uma martelada e punha no sítio. Agora, se tiver que cortar a régua, normalmente é o que acontece, as pessoas terem que cortar, se for aqui a meio do alvéolo, pressionamos mais isto um bocadinho mais para baixo, encaixamos aqui, e o processo é o mesmo. Se o corte calhar na parede do alvéolo, pomos a régua por cima, marcamos os sítios onde ela passa, fazemos um furo, até que esta patilha metálica entre aqui assim na parede do alvéolo. E depois o processo é o mesmo. É pôr por cima, fazer pressão, e ele entra. Espetacular. É simples o encaixe. E até que a camarreta é mais simples. Como? Perdão. A camarreta é um bocadinho... Com o maço de borracha é muito mais... É mais simples. Do que as mãos a construir todo um deck... Até porque também pode escorregar a mão e a pessoa pode, inclusivamente... Mas aqui uma questão. Força. Então, quanto mais movimento tiver o espaço, mais travessas terá que ter? É isso? Não. Não é bem pelo movimento? Não é bem pelo movimento. É até pela carga que pode levar. Ok? Se as pessoas puserem num espaço comercial, se puserem 35 em 35, é mais que suficiente. Não é preciso... Vamos imaginar que há aqui um café que tem um movimento e eu ponho as travessas 35 em 35. Mas há ali um restaurante que tem muito mais de um movimento e eu pôr as travessas 20 em 20. Não é nada disso. Não é por aí. 35 em 35, espaço comercial, até hoje, não há problema. Tem resultado. Tem resultado. é muito... Os encaixes estarem no sítio certo. É os encaixes. Para termos uma ideia... Para termos uma ideia... Nós falamos de 35 em 35 para o uso comercial ou de 40 em 40 para o uso residencial. Na fábrica, fazemos o teste com este afastamento a 45. São preciso cerca de 500 quilos para partir esta régua. Essa situação do afastamento é por causa da matéria-prima que ela é feita, que é madeira e PVC e pode arquear. Agora, a nível de resistência não temos... Não é por aí. Não é problemático. Portanto, agora vou encaixar a régua. Tenho aqui mais uma questão. Força. Então, podemos aplicar deck sobre a relva ou é preferível chão e cimento? Chão e cimento. Aquilo que vimos ao início. Sim, sim, sim. Não. Se aplicarem o deck sobre a relva ou sobre terra, o deck não vai... Ele não vai ficar fixo e o que vai acontecer é que o deck depois vai arquear nas pontas. Vai arquear, não vai ficar. Aí, o que é que convém? O que é que... Fazer uma estrutura. Fazer uma estrutura. Há quem ponha aqueles postos de madeira do CTT chumbados na terra. Mas tem que estar bem fixo e a terra tem que estar bastante compactada. Depois têm que recorrer a uma manta geotéxtil para as ervas não crescerem. Ou, se o terreno estiver bastante compactado, outra solução que às vezes costumam utilizar é as bigotas de cimento. Aquelas bigotas em T que se utilizam nos teados das casas, viradas ao contrário. Bem compactado o terreno porque depois com a água ela pode ter tendência a enterrar-se um bocado na terra. Essa solução. Agora, pegar nisto ou nas pelotes, por exemplo, e colocá-las em cima da relva e instalar a instalação do deck estão a estragar dinheiro. Portanto, mais vale ou perguntarem em loja que as pessoas explicam e fazer as coisas como deve ser. Ok? Pronto. Eu vou... Instalei a primeira régua. Instalei a régua aqui nos clipes terminais. Terminais, ok. Antes de fixar eu vou perceber se os 15 milímetros que eu tenho que deixar às paredes estão. Está tudo ok. Aqui estão os 15 milímetros. Aqui também tem os 15 milímetros. E aqui, para quando eu for instalar a próxima régua tenho os 6 milímetros. Os 6. Pronto. A primeira régua está instalada e agora, para assegurar, como podem ver, dentro da caixa dos clipes aparece mais uma mini ficha técnica. Tem alguns sinais de perigo para as pessoas perceberem onde é que não podem falhar. Isto é muito simples. É praticamente como se fosse um Lego. Ok? O clip entra assim. viramos o clipe e vem para aqui. Põe aqui outro clipe. Sim, é muito simples. Por isso é que nós fazemos estes vídeos que é para a pessoa criar o seu próprio terraço em casa. Claro. O clipe está aqui. Para não ter nem receio, não é? Exatamente. Pronto. Se as travessas estão fixas ao chão tem que estar... Temos aqui mais uma questão. Por isso. Colocamos já. Então, temos de furar o chão para fixar as réguas e se por baixo for uma outra divisão da habitação? Como se deve impermeabilizar, por exemplo, os buracos que fizemos? Eu não aconselho a quem faça, a quem fure e depois enche o buraco com silicone e depois ponha o parafuso e ponha mais silicone. Eu não aconselho isso porque eu não sei o tempo que o silicone vai durar e eu sei o que é que isto pode durar e depois a pessoa pode ter infiltrações. Eu aconselho a utilizar o sistema que falámos antes. Se a pessoa tiver a cota e a partir dos 9 centímetros já consegue fazer isso. Não fura, mas põe a estrutura travada como nós fizemos aqui com os próteses. Sim, sim. Que é ao início. Exatamente, ao início. E resolve o problema. Se for esta situação tem que ser chumbado. Chumbado. Tem que ser aparafusado. Nunca podemos colar, por exemplo, não aconselhas. Pode ser colado. Agora, eu aí aconselho que as pessoas recorram a alguém especializado em colas e que pergunte assim, olha, eu tenho este perfil em PVC e quero colar este perfil a cerâmica, a cimento ou o que seja e a pessoa aconselhar. Por vezes acontece que as pessoas colam num outro tipo de estratos. nós temos uns estratos de um por um. O que acontece é que as pessoas colam esses estratos mas colam àquela cimento que é mais areia e que nós varremos hoje isso à areia e o varremos amanhã isso à areia. A cola aí não vai fazer absolutamente nada. Vai colar às partículas de areia que estão soltas. Não agarra mesmo. Não agarra, levantam. Vocês têm uns primários que se põem nesse tipo de pavimentos que vai agregar todas as areias e depois a colagem será mais eficaz. Isso é espetacular. Eu para isso aconselho a que falem com alguém especializado em colas. Que possa explicar isso. Hoje há colas... Ou ir ao Romerlan e tentar falar com algum colega também é aconselhado. Recorrer a uma loja e falar com alguém. Um bocadinho ao normal digamos que convém. Exatamente. Para não estarmos a inventar. Claramente. Então, temos a primeira régua instalada. Eu já confirmei aqui os 15 milímetros. As medidas. Aqui também. As folgas temos que deixar aos elementos fixos onde estão as paredes. Eu quando falo em paredes vamos imaginar que no meio do terraço tinha um poste ou à volta desse poste eu também tenho que deixar aos 15 milímetros. É um elemento fixo que está ali e ele não sai de lá. Portanto, se calhar o que é que eu ia fazer? Ia pôr aqui mais umas travessas e uns clipes fixar para o deck porque se eu corto aqui vamos imaginar tenho aqui um poste. Se eu corto aqui esta régua assim esta régua aqui vai perder resistência. Então para isso eu se calhar vou ter que reforçar um pouco mais esta zona para as pessoas que me põem aqui os pés a não ter tendência e fica com um ponto frágil. Sim, sim. Pronto. Esta régua está fixa se isto tivesse parafusado ao chão nós não levantamos a régua mas há uma vantagem no nosso sistema é que ele é flutuante e é flutuante neste sentido nas calhas nas travessas e o próprio deck é flutuante eu vou aqui mostrar vem a régua anda e eu quero eu quero que a régua se mova eu quero que quando vier o calor ela dilata à vontade quando vier a umidade dilata à vontade quando vier o calor ela retraia. Agora tem essa liberdade consegue aqui mover exatamente agora eu tive um cuidado no início que foi deixar 15 milímetros esta parede no fim desta régua deixar 6 milímetros no fim da outra régua mais 6 milímetros mais 6 milímetros e depois à parede 15 agora se eu não tranco a régua num ponto o que é que pode acontecer? Esta régua acha confortável deslocar-se para este lado encosta aqui à parede e os 15 milímetros já deixaram de existir mas aqui os 6 passaram quase para 20 a outra régua achou confortável mover-se para o outro lado e move-se para o outro lado portanto e nós tivemos um trabalho ao início de alinhar todas as juntas como se faz na cerâmica para ficar tudo alinhado e passado um tempo estão umas para cada lado o que fica mal então para isso recorremos àquele parafuso que eu falei há bocado que é um parafuso só em cada régua é um parafuso 3,5 25 que é o fundamental exatamente em que esta ferramenta tem inclusivamente aqui não sei se conseguem perceber tem aqui exatamente a inclinação que o parafuso deve ter porque o parafuso não é para pôr direito mesmo na vertical não é o parafuso vai entrar mais ou menos nesta direção vai entrar no clipe e vai apanhar esta parte debaixo da régua é um parafuso 3,5 25 ao top front em inox o que é que vai fazer a régua neste ponto vai ficar fixa ao clipe quando vier a umidade a régua dilata metade para aquele lado e metade para aquele quando vier o calor ela retrai mas os 15 molindros nunca vão fugir muito nem os 6 molindros e as juntas continuam sempre sempre alinhadas portanto um parafuso ao meio um parafuso todos os outros sistemas que eu conheço leva aqui um clipe e um parafuso clipe parafuso clipe parafuso ou seja num bocado com um metro ou dois não é problemático mas num terraço com 30 ou 40 metros apertam um parafuso por régua enquanto nos outros apertam 5 ou 6 parafusos por régua quer dizer há vantagens e o tempo ainda que seja o dono da casa a fazer o trabalho poupa tempo e pode aproveitá-lo ou usufruir do deck do terraço portanto é um parafuso por régua esta é a segunda vantagem a primeira vantagem é isto ser em PVC como falámos há pouco portanto não apodrece além disso há quem utiliza isto em madeira ou atravessa em madeira a madeira é hidroscópica a madeira absorve a umidade e passa para cima ok que o deck é para estar ao sol e à chuva mas quanto menos tempo permanente estiver com a umidade melhor é preciso fazer alguma manutenção ao deck proteger por causa do sol das chuvas alguma coisa que é necessária os decks de IHT os problemas que têm aparecido ou de sujidade ou de manchas há duas formas que nós temos resolvido uma delas é com uma máquina de lavar os carros uma lavadora de alta pressão até 140 bares eu peço que com o leque aberto porque se for de jato o que mais pode fazer é tipo um grafite até pode marcar marca é leque aberto o máximo 140 bares de pressão e cerca de um palmo 20 centímetros a pessoa põe a máquina e é como se estivesse a pintar muito de bagarinho vai lavando uma ou duas vezes até sair outra situação é com uma escova uma escova de arame e não há problema nenhum no sentido não vai marcar não no sentido do ranhurado do deck passar a escova de arame e vai limpando o que é que vai acontecer o deck depois de estar ao sol e à chuva alguns dias ele vai ter tendência a escurecer é o pó a humidade vai ficar sujo digamos assim eu ao passar a escova o que é que vou fazer vou limpa-lo eu vou estar a avivar a madeira portanto ele naquela zona que eu passei a escova vai-se notar que ele vai ficar mais claro mas ele depois com o tempo e com a sujidade ele vai voltar outra vez a recuperar a cor nós temos decks temos decks em alguns sítios instalados há cerca de 8 9 anos em que os limpámos e a diferença deles novos quando saiu da fábrica e depois instalado limpo não é o consumidor final nós percebemos porque somos profissionais claro mas o consumidor final não se apercebe portanto o deck depois de lavado fica quase com aspecto novo exatamente nós à porta da fábrica temos lá deck onde as pessoas entram e saem lá de propósito para sujar é claro fazer os testes para todo o terreno e nós de vez em quando depois vamos lá lavamos e o deck fica impecável outra vez portanto não há nenhum produto não concilhamos nenhum produto portanto a primeira régua está posta no local tem o parafuso ao centro vamos agora pôr a segunda régua deixa eu só colocar-te aqui duas questões aqui então temos como posso saber a quantidade necessária para o meu terraço um cálculo deve ser feito normalmente normalmente nós sem desperdício calculamos três réguas para um metro quadrado são precisas três réguas três réguas de deck é preciso um apoio e meio uma travessa e meia 20 clipes normais e e três ou quatro clipes terminais mas isto é para um metro um metro quadrado um metro quadrado agora nas lojas nas lojas do Le Roi Merlin vocês têm ficheiros que vos ajuda a calcular a senhora chega lá e diz olha eu pretendia deck para 30 metros quadrados muito bem é para o uso comercial ou residencial portanto essas perguntas têm que ser feitas logo e depois é perguntar às pessoas eles põem lá os 20 metros qual é a cor que o cliente pretende embora o preço seja igual para as cores todas e pronto e depois é perceber se leva remate se o remate é perpendicular ou paralelo ao deck e tem que ser levar um bocadinho até uma porcentagem a mais até por causa dos cortes exatamente normalmente eu aconselho as pessoas a porem 10% para desperdício agora temos que perceber se for vamos dizer olha eu tenho um terraço com 2 metros e 30 por 10 metros por exemplo ou por 5 metros se calhar não vou ter muitos perdícios as regras têm 2 metros e 30 a terraça também depende da geometria se tiver muitos cortes ou não a pessoa depois adapta de qualquer forma também se for material a mais vocês têm a facilidade de se o material estiver em condições de ser vendido vocês podem receber correto? é isso? sim 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 pronto se o cliente precisar mais isto é muito difícil até mesmo nós pode sempre fazer as devoluções em loja sem qual é o problema muitas vezes o que acontece por exemplo fala-se na bocada da cerâmica e a cerâmica também muitas vezes tem que levar 10, 15% a mais de desperdício depois tem sempre a possibilidade de fazer a devolução muitas vezes não convém fazer a devolução total até para às vezes alguma peça que possa partir claramente ou possa arranjar como vai ficar com algumas também de reserva até depois pela tonalidade pode já não ser a mesma quando comprar futuramente isso é isso já vai ser diferente já fica muito diferente uma régua que nós passado 4 ou 5 anos temos uma régua nova ela vai ser diferente mas com o tempo ela vai se aproximar das que lá estão porque há aqui um componente que nós não conseguimos controlar a cor que é a madeira é natural e ela pode haver diferenças mesmo numa produção de deck pode haver nuances ligeiramente diferentes como há na madeira só que por vezes as coisas na madeira desculpam neste caso aqui não desculpam agora só uma situação é muito importante até nós fábrica às vezes é muito como é que é dizer é difícil estarmos a fazer um cálculo para um terraço e dizermos aí as pessoas estarem lá estarem a apertar o último parafuso e está a acabar a instalação não é fácil portanto o que eu aconselho é as pessoas perceberem mais ou menos o tipo de terraço que têm verem o que é que necessitam e comprar com 5 ou 10% a mais e ficarem com a ideia que é pá, olha eu vou levar isto se por acaso depois tem que cá vir buscar mais até mesmo as pessoas os colaboradores os vendedores da loja é isso que eu lhes passo sempre eu próprio é difícil portanto vendam com algum desperdício sabemos que vai ter sempre desperdício infelizmente essa parte não podemos controlar mas terem essa ideia pronto o cliente final ter a ideia que pode faltar como pode ir um bocado a mais muito bem e depois outra questão era relacionada com a manutenção qual é que é o período que deve fazer e também depende de um bocadinho o próprio uso depende de um bocado do uso se eu tivesse um café ou um restaurante se calhar dois em dois meses ou uma vez por mês se calhar fazia uma limpeza um bocado profunda se for na minha casa particular se calhar duas ou três vezes por ano não é necessário mais há uma situação que eu às vezes dou de exemplo que é um café que já um restaurante bastante movimentado que tem o nosso deck já há uns sete ou oito anos o que é que acontece tem os guarda-sóis não bate lá o sol por causa dos edifícios que tem as pessoas lavam mas lavam com água como é que ele está 90% do tempo à sombra cria um funguesito um ligeiro esverdeado mas está a marcar exatamente se eles fizerem uma limpeza com uma lavadora aquilo sai tudo e fica outra vez impecável é só essa se a pessoa em sua casa tiver um sítio onde bata menos o sol é provável que isso vai lhe acontecer tem que ter uma atenção com a lavadora consegue tirar então vamos pôr a segunda régua eu levanto assim um bocadinho a régua para ajudar a entrar no clipe uma pequena inclinação uma pequena inclinação agora obrigado isto não está no trimento dificulta um bocadinho mais segunda régua está posta no sítio vamos à parte dos clipes às vezes é mais fácil pôr os clipes e depois com o maço pô-los todos no sítio ir encaixando assim mais duas questões posso colocar? sim, sim claro que ferramenta utilizamos para o corte das tábuas? por acaso não falámos disso ao início sim é uma máquina de corte uma serra de corte uma serra circular de corte que tenha ângulos porque às vezes podemos ter ângulos de corte com um disco de madeira convém ser um disco razoável não ser um disco muito fraquinho porque o material é bastante resistente isso mesmo e já houve várias pessoas que se queixaram mas um disco normal também não precisa ser um disco depende se for um profissional eu aí aconselho a investir em boa ferramenta claro mas se for a pessoa que faça o material que faça a instalação ser o próprio dono daquelas máquinas que vocês vendem mas também alugamos e também temos para alugar o cliente que quiser também pode alugar a ferramenta e utilizar só para o seu DEC por exemplo e depois voltar a entregar pois porque vamos imaginar se eu tenho um terraço com 10 ou 15 ou 20 metros estar a comprar uma máquina só vou utilizar daquilo e depois não utilizar sim se não for para utilizar mais se fizer depois trabalhos de madeira e tudo convém claro agora assim não a outra questão então uma pergunta interessante aqui a maresia cria algum efeito negativo nos DEC ou seja há sempre problema da maresia aqui no DEC isso não existe? nós temos hotéis esplanadas em bares junto ao mar e não tem problema absolutamente nenhum ok aliás nós quando vendemos o material não vamos perguntar olha vai por ao ver a mar ou vai por na serra existe muitas vezes esse problema ao pé da maresia o material acaba por danificar não com o DEC é para todo lado dá para todo lado todo o terreno só uma situação situações de gelo bastante agressivo não estamos a falar de Portugal estamos a falar de países nórdicos aí se calhar é aconselhável pôr o maciço porque pode ficar mais cobradice e partir agora no nosso país não tem problema nenhum não há qualquer problema se for bem instalado a pessoa tem que se preocupar em instalá-lo como deve ser seguir as regras que nós estamos aqui a pôr se fizerem isso não tem problema nenhum pode demorar mais tempo mas mais vale investir aqui ao início para fazer um bom trabalho do que estarmos aqui um bocadinho com pressa mas só estamos a falar de tempo não estamos a falar de investir o material que tem que ser aquilo para nós darmos a garantia agora investir um bocadinho de tempo e fazer as coisas porque nós temos a ideia eu tenho a ideia que custa tanto fazer o bem e o mal então vamos fazer bem que só fazemos uma vez fazer mal fazemos duas e às vezes para corrigir não é tão fácil tem que ter o trabalho de voltar a desinstalar tudo voltar a corrigir o que tem a corrigir para voltar a instalar isso infelizmente às vezes acontece portanto é bom que as pessoas percam um bocadinho de tempo leiam a ficha técnica e depois vão fazendo as coisas com mais calma então vamos pôr a outra tábua e depois vamos mostrar aquela peça fundamental não nos esquecemos temos aqui o ralo no início temos aí o ralo é verdade e então eu a tábua que vou pôr por cima do ralo é uma tábua que eu vou ter que desinstalar quando o ralo for necessário ou quando for necessário para desentupir o ralo ou porque tem árvore por perto então recorremos aos clipes pro são estes clipes aqui que eu vou pôr o clipe ok, isso encaixa logo assim mesmo que a mão é preciso este clipe ainda é mais simples que o outro nem necessita do maço de borracha parafuso ao meio nunca nos podemos esquecer aqui o parafuso já não é inclinado aqui o parafuso entra à direita e o parafuso convém ser sempre na mesma travessa é isso que eu ia perguntar porquê? mesmo fazendo o cruzado ou quando é o cruzado solta não aqui esta vamos imaginar que estava cruzado eu nesta régua pus aqui nesta travessa esta pôs ali ao meio mas nesta volta por aqui porquê? porque se eu ponho o parafuso em travessas diferentes o deck obviamente vai ter dilatações diferentes para um lado ou para o outro portanto se eu puser as tábuas que têm a mesma medida se eu puser sempre o parafuso na mesma travessa aquelas réguas vão ter dilatações iguais portanto não vão umas mais do que outras ok? portanto a primeira régua está feito o primeiro clip pro pus o parafuso ao centro e primeiro tenho que trancar os clipes e aí tenho a ferramenta essa peça acaba de ser fundamental essa ferramenta? esta ferramenta é fundamental para a instalação do deck é preciso depois uma parafusadora uma fita métrica um maço de borracha e um burbequim para furar ao solo pronto os clipes estão trancados já não entram e encaixo a régua do outro lado vou ter que fazer a mesma coisa a régua que eu quero levantar vai ter que ter os clipes pro do outro lado e do outro exatamente super simples muito simples e se tiverem mais questões podem colocar nós respondemos aqui em direto o Rui está aqui a ser uma grande ajuda já deve estar aqui a tirar bastantes dúvidas sim é uma questão das pessoas entrarem fazerem perguntas que nós e não e perguntarem porque às vezes há aqui este clip pro este clip pro nasceu de um workshop que nós fazemos com o LeRoy Merlin que já fazemos workshops há alguns anos e foi de uma pessoa que não não tinha não era profissional e deu-nos a ideia deste clip e este clip nasceu daí espetacular temos já aqui uma questão então quando devemos utilizar o óleo para conservação ou seja existe algum óleo para fazer tratamento só madeira só na madeira para aqui não precisamos fazer essa manutenção aqui é lavar como eu falei há pouco uma lavadora de alta pressão ou escovar nós não aconselhamos óleos esses óleos normalmente são para os decks de madeira este é um compósito não aconselhamos aqui nenhum tipo de óleo nada desses tratamentos nem com o rei estará para o verniz não perde a garantia pois logo aí perde nos tais 25 anos exatamente portanto eu pus os clipes pro temos aqui mais uma questão posso por exemplo fazer uma furação circular para colocar focos pode ou o calor dos focos pode danificar o calor hoje em dia também com o led não faz já tanto calor não faz calor exatamente mas pode fazer essa furação pode sim senhor isso é como a broca craniana a pessoa faz o furo no deck convém ser mesmo ou pode ser na transição das duas convém ser a meio da tábua das travessas não é por causa de um foco que eu vou deixar de pôr uma travessa atenção convém ser no meio e é aquilo que eu falei há pouco se tivéssemos fazer aqui um furo porque tinha aqui um posto não é isso é a mesma coisa se eu puser aqui um foco a régua tem 14 vamos imaginar que o foco tem 13 centímetros ou 12 centímetros eu vou cortar eu vou ter a resistência à régua se vou ter a resistência à régua obviamente que por baixo vou ter que fazer mais um reforço com travessas estamos a falar de dois ou três bocaditos a mais travessa com os clipes para a régua não ter ali um ponto se for um sítio onde as suas andem descalças podem-se aleijar muito bem vamos lá então ver a peça fundamental primeiro a segunda a segunda linha aqui os clipes a segunda linha de clipes de clipes pro vou então pôr a última régua e a régua está instalada super simples agora era aquela situação que eu falei há pouco se fosse encostado à parede os clipes estão aqui na régua e vão mas como não é eu vou venho aqui pô-los deste lado e não os vou pôr todos não é necessário não só para mostrarmos também agora aqui o outro clip e este aqui pronto em relação ao terraço está concluído muito bem vamos imaginar que eu não tinha aqui parede nenhuma ok e não queria deixar o deck com este aspecto queria fazer o tal remato que nós falámos há pouco então se fosse se for só no terraço eu tenho este perfil de remato que eu coloco aqui e é colado não preciso de mais nada e fica feito exatamente a cola que utilizamos pode ser tem que ser uma cola com base poliuretana vocês têm muitas colas dessas aqui este remato portanto se for assim é se for paralelo é só colado se for para utilizar perpendicular às réguas vou ter que fazer aqui nós podemos até virar para as pessoas verem melhor é para pôr deste lado só que como as réguas têm os buracos os alvéolos é muito complicado nós acertarmos com o parafuso numa parede dos alvéolos e ficar consistente claro para isso temos esta peça temos que introduzir esta peça aqui no alvéolo colamos deixamos ficar porque ela vai preencher praticamente o buraco do alvéolo e depois a pessoa está aqui põe aqui isto deste lado põe o remato deste lado já pode furar que vai ficar consistente muito bom a situação este é um tipo de remato o outro tipo de remato é que muitas das vezes as pessoas em vez de porem as piscinas e fazerem uma bordadura em pedra na piscina querem levar o deck até mesmo ao bordo da piscina e é aquela situação que eu falei há pouco nesse caso já teremos que recorrer a este remato colado também que é maior colado quando é paralelo o que é que normalmente as pessoas fazem? fazem uma moldura à volta da piscina para não ter duas vistas da piscina colado e duas vistas da piscina com parafusos não fica bem então fazemos uma moldura à toda a volta da piscina e o remato é sempre colado portanto a piscina fica com os quatro lados iguais agora vou aqui mostrar o que é que faz o clip pro e mostro a outra o outro tipo de remato que nós temos que é a tampa que ainda não mostrei mas vou mostrar a seguir que tem que se fazer uma outra operação exatamente então com o deck nós o ralo entupiu e nós temos que ir lá desentupir ouvir é o barulho não é? é o barulho do clip faz aquele barulhinho do clip super simples é salta logo salta nota-se logo é portanto eu agora vou levantar a régua facilmente e ela sai consegues ir ao ralo tirar tudo o espaço é curto para eu trabalhar como o parafuso está aqui metido neste clip e não estorba absolutamente nada a funcionalidade do clip eu com as duas mãos posso sacar outra régua espetacular se eu quiser sacar mais réguas se eu quiser tirar mais réguas porque quer fazer uma intervenção ou uma caixa ou mais sério este parafuso está aqui desaperto e os clipes chega aqui com a chave faço talavanca e tiro os clipes fora que maravilha super simples e conseguimos resolver os problemas muitas vezes podem aparecer por baixo exatamente e o deck fica sujidade limpar nos cafés costumam levantar depois lavo com a mangueira e quando não temos esta solução não é a maior parte dos casos o que é que as pessoas têm que fazer tem um problema ali tem que começar a desinstalar o deck aqui e desinstalar o deck todo para chegar lá portanto com este clip temos acesso ao local onde queremos ok agora vou só pôr esta régua novamente no sítio que é para finalizarmos a tal situação que eu falei da tampa é esta portanto a tampa tapa somente o alvéolo não tapa a parte da travessa mas nós para pormos a tampa temos que fazer estes furinhos aqui por baixo ok porquê eu posso ter o terraço ligeiramente inclinado e nós não nos apercebemos ele tem uma ligeira inclinação eu ao lavar o terraço a água pode entrar aqui nos alvéolos é preciso e vem por aqui fora e não tem como sair e se eu fizer estes furos ela vai lá ficando dentro até sair deste lado o que não é bom de maneira que no outro país alvéolos tem aqui um processo para escoar a água ok muito bom agora vou instalar a régua e sim dicas essenciais agora também como aqui numa parte assim mais final sim sim quais são as tuas dicas aqui principais para montar aqui o deck as minhas dicas passam por aquilo que nós já falámos terem atenção ao terreno que têm por baixo ao terraço como é que ele está e fazerem um estudo prévio antes de com o material solto em obra fazer um estudo e programarem digamos assim como é que vão fazer um esboço como falaste há pouco e muito bem fazer um esboço com o material depois disso estar feito e percebermos é instalar no sítio e não tem e não tem qualquer tipo de problema a IHT está disponível isso é que é fundamental para ajudar os colaboradores do LeRoy Merlin e até mesmo os clientes e os clientes já tem acontecido tem acontecido os clientes entram em contato com vocês vocês solicitam e nós temos que programar algum tempo a disponibilidade não é felizmente não é total mas arranja sempre para passar no cliente e fazer hoje há fotografias há vídeos pode-se mandar por mensagens e falar com as pessoas olha não faça assim ou faça de outra forma envia a ficha texta há muita forma de comunicarmos e podemos de facto dar a assistência ao cliente necessária no local está feito muito obrigado Rui muito obrigado por este bocado acho que já ajudaste muitas pessoas eu próprio já tenho vontade de fazer um pequeno deck lá em casa eu ajudo vamos a isso está combinado muito bem até a próxima muito obrigado certeza que vais aparecer aqui mais vezes sim sim e em mãos em IHT também quero agradecer e eu quero agradecer ao LeRoy Merlin a possibilidade de nos deu mais uma vez estarmos aqui a explicar às pessoas muito obrigado muito obrigado quanto assim se tiver dúvidas pode colocar nós respondemos posteriormente acompanhe depois no próximo dia 30 restauro e decore a minha porta de madeira e continue-nos a acompanhar no Instagram e Facebook do LeRoy Merlin Portugal até à próxima e muito obrigado 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 e muito obrigado